O que você quiser Meu bem, aonde você for eu vou O que você quiser que eu seja eu sou Meu bem, aonde você for eu vou O que você quiser que eu seja eu sou O guardou o bandido, o fruto proibido O deus ou o diabo, ou seu advogado Meu bem, o que você pedir eu dou O que você quiser saber, Ainô Meu bem, o que você pedir eu dou O que você quiser saber, Ainô O fato e o boato, o que foi censurado Temperatura e hora, o que fazer agora Meu bem, aonde você for eu vou O que você quiser que eu seja eu sou O que você quiser Com ar e com fumaça Com coco e com capaça Do mar ou num chuveiro Com ou sem dinheiro Meu bem, aonde você for eu vou O que você quiser que eu seja eu sou Meu bem, o que você pedir eu dou O que você quiser saber é novo Sem medo e sem juízo Sem placas e sem aviso Sem pena e sem algema Com ou sem problema Meu bem, aonde você for eu vou O que você quiser que eu seja eu sou Meu bem, aonde você for eu vou O que você quiser que eu seja eu sou Eu sou O que você quiser que eu seja eu sou Obrigado, gente O que é isso?